Música Boa tarde, são três e meia agora, é domingo, tá muito calor, muito calor mesmo, vamos pra cair numa piscina Lavei todos os cobertores hoje, olha que cheirinho de conforto que tá batendo aqui Minha casa tá mais ou menos arrumada, as meninas tá lá na sala, como sempre, desenhando E o quartinho delas, ó, tá arrumado, tentando fazer com que ela deixe tudo organizado E ela só tem esse guarda-roupa, ó, esse guarda-roupa é pras duas, ó, tá vendo? Deixa eu baixar aqui o volume da TV Aí a gente vai, aqui vai ser o quarto da outra filha minha, de uma só Então aqui tem o quarto das duas e o quarto delas vai ser lá no outro quarto, ó O guarda-roupa é bem pequenininho pras duas, aí eu tirei a roupa de verão, tudo Já arrumei, eu organizei tudinho as roupinhas dela, aqui da Raíssa, aqui da Sofia Aí na gaveta tem as calcinhas e meia delas, ó Aí tem algumas bonecas, ali tem alguns brinquedos nessas gavetinhas Aqui é a parte do calçado da Raíssa, aqui roupa dela, mochila e lá tem mais brinquedo Então, esse daqui vai ser o quarto das duas, ó E a Raiane que dorme nesse vai dormir naquele lá Aí essa parte aqui ele vai fechar, vai ficar tipo só um closet aqui, o guarda-roupa ali E a gente vai colocar as duas camas delas aqui O Edu tá lá no... tá no Paraná ainda E ele tá vindo pro Rio Grande do Sul fazer uma entrega E depois ele vai passar em casa pra deixar as mangas Não vejo a hora dele trazer essa colada de manga lá do interior de São Paulo Lá da minha terra Meu Deus, essas mangas vão chegar cozidas aqui, porque o calor que tá pra lá Se aqui tá calor, imagina lá Bom dia, gente, bom dia, boa tarde, boa noite Hoje é segunda-feira, daqui a pouco tá na hora do meu almoço Faltam exatamente cinco dias para terminar esse mês Para a gente entrar no mês de novembro, graças a Deus Eu achei que choveu hoje, mas tomou um tempo de chuva e tá bastante calor Até agora, até agora nada de chuva Gente, já tô no fim do meu expediente de hoje Bora lá pra casa O marido vai chegar de viagem hoje E tem que lavar as roupas dele pra ele viajar de novo Então, bora lá Quem tá chegando lá, marido Marido chegando, finalmente, depois de tantos dias fora Ó, a ponta ali, ó, que vem Vem, tem que comer um carro ali na esquina Ó, o marido lá, ó Ó, o marido lá Quer ver o neguinho começar a latir? Ó, o marido chegou Olha que carretão Marido chegou, graças a Deus Trouxe as mangas Ô, Raí Vai lá pegar o carrinho Pra pegar as mangas Pega o chinelo, Sofia Papai chegou Papai chegou Chegou Olha a alegria dela Papai chegou Ó, o neguinho até sabe, ó Ó, o neguinho Ah lá, o marido Não, tá molhado, Sofia Gente, o marido trouxe tanta manga Minha mãe mandou uma camiseta pra mim Tadinha da minha mãe A minha irmã mandou dois anjinhos, ó Dois anjinhos e um óleo de eucalipto Aí o marido trouxe tubaína lá da minha terra, ó Uma delícia, Guaraná O marido descarregou o seu produto, ó Daí ele ganhou uma pimentinha Não quer focar Ele ganhou essa pimentinha Ele trouxe doce Trouxe balinha, gente Olha o tanto de manga, gente Lá da minha terra E tem mais lá, né, Raíssa? Olha lá Ai, que delícia Hum, gente, a manga é da minha terra Manga espada, ó Hum Nossa, o olhão da mima, olha lá Eu tô com muita força Hum Maga Eu sou super mãe, tá divertido Nossa, o Guaraná tá chupando Gostou, Raíssa? Gostosa, né, gente? Manga da minha terra Meu Deus, eu tô no Rio Grande do Sul Aqui não tem manga O marido trouxe manga da minha terra Que delícia, tô emocionada Hum Coloquei toda aqui na pia Toda não Tem mais lá Aqui o balde, Raíssa, ó Joga pro neguinho, Sofia, o caroço Tem mais lá Coloca dentro do balde Tira da sacola É, todas Olha, gente Agora eu vou matar a minha vontade Que delícia O marido foi lá levar o caminhão Levou as crianças pra dar uma voltinha E amanhã ele tá de fogo, eu acho Ai, gente Ai Tô passando mal Ai Esse é um dos sete pecados, capitai Ai, pecado da gula Ai, ai Ai, meu Deus Ai, comi demais, gente Jantei, chupei duas mangas grandonas Por cima da comida Tava com tanta vontade De chupar essas mangas lá da minha terra Ai Isso que dá, né Cegulosa Seu zoiuda Ai, tô até com náusea agora Ai, fica paradinha aqui, quietinha Também queria matar a vontade De chupar aquela manga gostosa Lá da minha terra Bom dia, gente Hoje é terça-feira Tá um dia muito chuvoso Hoje, nublado Bora trabalhar Boa tarde, pessoal Já tô indo trabalhar De carona com o marido O marido já chegou Ontem de viagem Depois de quase duas semanas Mais de duas semanas fora 15 dias fora E já tá indo de novo Vem em casa Buscar fogo e volta É o modo de falar Pegar carona Com ir até ali em cima Porque já vão vir pegar ali Pra minha empresa lá trabalhar Bora lá Do trabalho O marido já tá indo viajar Passando a Catarina Minha sogra foi isso Pé de moleque Rapadura, que eles falam Mas ficou molinho Em castanha Leite condensado Muito bom Feira, gente Dia 28 Bora lá trabalhar É, a Sofia tá aqui Dizendo com massinha E eu tô indo trabalhar Graças a Deus Chegando o final do mês Chegando o final do mês Contando os dias Cheguei do trabalho Olha as minhas filhas Essa é a Alessandra Mais velha Dá oi, Leite E essa é a Rayane Uma índia E uma Barbie E aquela chatinha lá do canto É a Raíssa Tá pôr no rosto E a pequenininha Sofia Ficou bonitinha aqui, né Nunca me chamaram Olha as florzinhas Que bonitinho Qual já tem disso? Do Suta Clara Lembra? Que nunca me chamavam Eu acho que eu já fiz o teste Umas três vezes aí Na quarta vez eu consegui Que três vezes? Foi, tu fez duas vezes Aí tu e a painária não passou A painária não fez Ah, verdade A gente tá um sol Um sol muito quente Estamos descendo o escadão agora Não dá nem pra ver Se eu tô filmando certo Chegamos do mercado Acredita que sabe Quanto que deu Essas coisas aqui Carne moída Bolacha Sucrilho Feijão Fandango Duas gelatinas O kit feijoada Dois miojos Requeijão Esse down aqui Que eu não me arrependo de pagar caro Porque ele é muito bom Esse negócio pra banheiro Massa de tomate Sabe o quanto deu Isso aqui, gente? Duzentos reais Então, pra você entrar Gente, duzentos reais Isso aqui Ué, Raina Cadê o outro chicletinho? Não veio? Não, que chicletinho Ah não, tá aqui Achei Olha, gente Duzentos reais É, tá bom Que absurdo, né, gente Como que as coisas no mercado Tá caro, né E vocês viram Quem tá acompanhando meus vídeos Anterior Viu que eu fui várias vezes Sempre tô indo no mercado Sempre tô indo no mercado Várias vezes Eu vou fazer lasanha Porque aquela vez que eu fiz O marido não tava Então ele tá chegando de viagem Pra ele comer um pedaço Amanhã no almoço A gente já fez a lasanha Já comemos Ó, a menina Só deixou Só deixou a comida aqui Pra gente dar pro neguinho Ai, você joga ela pro neguinho Já, senão o gato Vai subir aí Vai comer Olha, gente A lasanha Tá quente ainda, ó Tô comendo nem a metade Finalizando esse vlog E eu vou comer a sobremesa Manga Vai me dar mais tosse Porque manga é ácida E eu desejo a vocês Uma ótima semana Quem gostou desse vídeo Deixe o seu joinha Quem tá gostando De acompanhar o canal E ainda não é inscrito Se inscreva E obrigado por todos Assistirem meu canal E voltem sempre